A memória muscular é realmente algo que podemos contar? Será que uma vez treinados, sempre teremos mais facilidade pra ganhar músculo e aumentar a nossa força? Até recentemente a gente tinha muita especulação, baseada em experiências pessoais e em estudos em animais. Mas finalmente surgiu um estudo robusto em humanos. E a gente vai destrinchar a ciência pra responder a pergunta memória muscular realmente existe? Além disso, a gente vai explorar uma das histórias mais curiosas sobre memória muscular no mundo do fisiculturismo. Agora, no Fala Lu! Oi, eu sou a Lodati, médica livre e docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Pra quem não tá inscrito no canal e tá conhecendo o Fala Lu por conta desse vídeo, saibam que a gente tem um monte de playlist bacana, inclusive a playlist Maromba só sobre treinamento de força, hipertrofia, baseados nas ciências, tudo muito legais. Então, deixo pra vocês na descrição e já convido todo mundo a se inscrever aqui no canal. Vocês sabem o que é memória muscular? Já ouviram falar? Imagino que a maioria das pessoas já ouviu falar. A memória muscular se refere a essa ideia de que quando a gente para de treinar, independente do motivo, independente de por quanto tempo, recuperar a musculatura perdida é muito mais fácil do que conquistá-la pela primeira vez. E essa memória muscular tem sido documentada tanto experimentalmente quanto anedoticamente. Quem aí conhece o famoso experimento do Case Viator? Não? Bom, deixa eu contar essa história pra vocês que é uma das histórias mais interessantes por trás dessa lenda da memória muscular. Mas antes de contar essa história bizarra, eu vou contar a história da minha parceria com a Dobro, que é muito antiga, desde 2018, quando o Vitor e o Pedro fundaram a marca. Ao longo dos anos, a Dobro cresceu e se tornou uma full tech focada em nutrição esportiva e comprometida com o nosso corpo e com o meio ambiente. Agora, um dos produtos dos quais eu tenho mais orgulho e eu sempre recomendo da Dobro é o BT400 Nitrato. A Dobro já tinha um pré-treino com beterraba, mas eu queria um produto que entregasse a dose perfeita de nitrato, os 400mg, sem carbo, porque nem sempre a gente quer carbo antes do treino. Eles atenderam. E hoje a gente pode escolher no nosso nitrato se a gente quer ele com carbo ou sem carbo antes do treino, o que é perfeito. Então, se você ainda não conhece a Dobro e toda a linha de produtos para esporte, entra no link que está aqui na descrição ou aponta o seu celular com QR Code aqui da tela. E lembrando que com o cupom FALALU sempre tem desconto. Vamos entrar então na história famosa para quem é desse mundo do fisiculturismo do Casa Aviator. Ela se passou lá em 1973. Naquela época, quem estava bombando era o Arnold Schwarzenegger. E nesse mundo do fisiculturismo, ele pregava em seus treinadores um conceito de volume de treino. E eles passavam 4, às vezes até 6 horas treinando por dia. Treinavam muito volume semanal. E aí um técnico chamado Arthur Jones veio com uma teoria de que era possível treinar com volume muito menor e com alta intensidade. E ele queria mostrar que ele estava certo. Ele queria provar. E ele resolveu fazer um experimento. Nesse experimento, o Jones montou um treino para o jovem Arthur Kaze com um volume extremamente baixo, mas com alta intensidade. E o resultado que ele teve foi tão absurdo que ele acabou conseguindo seguidores na época que nem tinha rede social no mundo todo. Porque a mídia trouxe essa história em tudo quanto é revista e televisão. O menino ganhou 27 quilos de músculo em apenas 28 dias. Além de perder muito percentual de gordura. À medida que isso ficou mega famoso e saiu em todo lugar, vocês estão vendo a foto do Arthur aí para entender o quanto ele ficou musculoso. O estudo também começou a sofrer duras críticas. E a principal delas envolve a questão da memória muscular. O fato é que o Kaze não era um jovem qualquer. Na verdade, ele era um fisiculturista de sucesso. E dois anos antes do experimento, ele tinha sido nada menos que o Miss América mais jovem da história com apenas 19 anos. Mas o que aconteceu? Depois que ele venceu esse concurso de fisiculturismo, ele acabou tendo um problema grave de saúde. Ele tomou uma vacina antitetânica e teve uma reação alérgica seríssima. E aí ele ficou doente. E ficou extremamente debilitado sem conseguir treinar. E aí perdeu toda a massa muscular que ele tinha antes. E foi justamente nessa situação onde um cara que tinha sido muito forte, muito grande, estava murchinho, que o Arthur Jones convidou ele para o experimento. Então, a verdade é que o Kazei não ganhou músculo tão rápido. O que de fato aconteceu é que ele recuperou músculo muito rápido. Bom, além disso, parece que tiveram outras maracutaias aí. O Jones fez o Kazei e seguiu uma dieta ainda mais restritiva antes de começar o experimento. Ele só podia consumir 800 calorias e assim ele acabou perdendo mais massa muscular ainda. Ou seja, ele começou o experimento muito franzino e aí isso teoricamente facilitou, ganhou muito rápido de massa muscular. Além disso, também tem algumas especulações de que ele teria usado esteroide. Mas não vamos entrar neste mérito, já que o vídeo hoje é sobre ciência e sobre memória muscular. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, vamos entender então como é que funciona essa história de memória muscular. Começando com um pouquinho de fisiologia básica. As fibras musculares esqueléticas são compostas por células multinucleadas. O que isso quer dizer? Que cada célula tem centenas de milhares de núcleos. Isso é diferente de outras células que, por exemplo, só tem um núcleo. E de acordo com algo chamado de teoria do domínio de mionúcleo, que são esses muitos núcleos que tem em cada célula, em cada fibra muscular, cada núcleo teria dentro da fibra muscular uma capacidade de sintetizar novas proteínas só ali na sua proximidade imediata. Mas, de forma inteligente, esses núcleos são distribuídos dentro da fibra de maneira uniforme. Ou seja, quando eles são estimulados, cada mionúcleo produz proteína ali ao seu redor e faz as células crescerem. E, consequentemente, a gente fica maior, mais musculoso. A teoria dos domínios dos mionúcleos especula então que esses mionúcleos são a base da memória muscular. Os núcleos das células musculares, que são esses mionúcleos, só conseguem controlar então uma quantidade pequena, limitada, de massa muscular por vez. Quando você começa a estimular muito o músculo e quer que ele cresça bastante, isso acontece principalmente médio e longo prazo, só um mionúcleo não consegue fazer a célula inteira ficar grande. O que acontece? O corpo produz mais mionúcleos, aumenta a quantidade de mionúcleos dentro de uma única célula muscular. Quando a gente para de treinar, a célula muscular começa a encolher porque a gente não tem esse estímulo para a produção de proteína. Isso acontece relativamente rápido, como a gente já viu em vários casos. Os mionúcleos que foram adquiridos permaneceriam e ele poderia permanecer potencialmente por vários anos ou décadas e aí quando você retomasse qualquer treinamento, qualquer estímulo, você não vai precisar dessa etapa, muitas vezes longa e demorada, para adquirir novos mionúcleos por cada célula, o que facilitaria em muito o processo de reganho da massa muscular. Em teoria, tudo muito lindo, faz total sentido. O problema é que a gente só tinha evidência dessa memória muscular em estudos em animais que faziam biópsia e coletavam músculos dos bichinhos. Até agora, porque acabou de sair um novo estudo feito em humanos para comprovar a teoria dos mionúcleos. Esse estudo acabou de ser publicado por pesquisadores da Noruega no Journal of Physiology e os participantes foram submetidos a 38 semanas de testes. Após testes iniciais, 12 participantes treinaram apenas um dos bíceps por 10 semanas. Em seguida, os participantes pararam de treinar por 16 semanas. E depois, eles fizeram um período de retreinamento. Dessa vez, treinando os dois braços. O braço que tinha treinado no período inicial e o braço que jamais tinha sido treinado. Em todas essas fases, eles mediram um monte de coisa. Espessura, fizeram ressonância do bíceps, mais o mais legal. Fizeram biópsias para avaliar a quantidade de mionúcleos. Quais foram os resultados? Bom, durante o período de treinamento, o braço treinado, o bíceps treinado, teve um aumento de 30% da área transversal. Ou seja, ele cresceu, ganhou hipertrofia. Além disso, houve um aumento do número de mionúcleos por fibra muscular. E esse aumento foi de 13% nas fibras de contração lenta e de 34% nas fibras de contração rápida. Ou seja, em pouquíssimo tempo, houve bastante ganho de mionúcleos. Bom, aí o cara ficou um tempo sem treinar braço nenhum e depois voltou a treinar. O que será que aconteceu? Os mionúcleos adquiridos durante o período inicial de treinamento no braço treinado permaneceu até o início do segundo período de treinamento. Ou seja, em 16 semanas a gente já tem certeza que a gente não perde mionúcleo nenhum. Ou seja, os mionúcleos ficaram ali mesmo o músculo tendo murchado completamente. A hipertrofia foi embora. Agora, a hipertrofia, ou seja, o crescimento do músculo só foi ligeiramente maior no braço que tinha treinado previamente em relação ao braço controle e não deu uma diferença estatisticamente significativa mesmo tendo muito mais mionúcleos. Agora, por que será que essa diferença não foi o que a gente esperava? Ou seja, o braço que tinha treinado previamente deveria ter crescido muito mais que o outro. Nesse caso, o que aconteceu e a pesquisa discute isso é que teve um dos participantes que teve uma enorme variância e esse único participante na verdade acabou perdendo massa muscular no braço treinado durante esse segundo período. E aí, quando você faz a média de todos os participantes por conta desse participante a gente não teve uma diferença significativa. Agora, quando você exclui esse participante do estudo que talvez seja um outlier por diversas questões que a gente não consegue responder agora a gente percebe que aí sim o braço que treinou previamente e que tinha mais mionúcleos teve 50% de área transversal maior ou seja, cresceu 50% teve 50% mais de hipertrofia do que o braço que não tinha tido o treinamento anterior mostrando e deixando claro que parece que sim o mionúcleo é algo que impacta diretamente na memória muscular e que facilita e muito o reganho de massa muscular. A verdade é que a gente já tinha alguns outros estudos mas sem a biópsia sem mostrar os mionúcleos feitos em humanos mostrando esse experimento só com crescimento de volume. O mais interessante é um estudo de Sterling que após 20 semanas de treinamento inicial para ganhar massa e força uma vez que os participantes fizeram um descanso e perderam todas essas adaptações eles levaram só 6 semanas para recuperar tudo que eles tinham ganho nas 20 semanas iniciais. Então segundo esses estudos que faziam esses testes treina, para e volta a treinar o fato é que recuperar a massa e a força provavelmente acontece 3 vezes mais rápido do que quando você ganha inicialmente o mesmo benefício ou seja memória muscular não só existe como ela é muito boa é uma memória de elefante. E aí por fim qual seria o papel da testosterona nesse contexto? A gente tem aí alguns estudos feitos em roedores em ratinhos. O grupo que tomou testosterona na fase inicial do teste quando você começa o treinamento acaba ganhando mais mionúcleo do que quem não usa testosterona. E aí quando você para de treinar deixa o bichinho em repouso e depois volta a treinar mesmo sem dar hormônio nessa segunda etapa o grupo que fez uso da testosterona inicialmente acaba recuperando o músculo mais facilmente do que aqueles que não usaram porque eles têm uma quantidade maior de mionúcleos que permanecem ao longo do tempo. Isso serve para dizer que mesmo alguém que usou testosterona há vários anos atrás e que parou de usar vai manter um benefício e uma vantagem agora independente de ter parado o uso em relação a alguém que nunca tomou. Isso deve ser considerado aí em alguns esportes em algumas questões. Por fim será que a memória muscular funciona para pessoas mais velhas que treinaram lá atrás ou seja esse longo prazo? Bom a última área de evidência onde o conceito da memória muscular parece ser útil é exatamente aí para pessoas mais velhas que querem voltar para o treinamento resistido. A evidência nessa área não é super consistente não tem excelentes estudos mas há esperança. Há dados sugerindo que os mionúcleos permanecem sim por um tempo longo tipo você treinou lá com 20, 30 anos era rato de academia e aí a vida aconteceu e você parou de treinar e só vai voltar a treinar depois dos 50 depois dos 60 parece que sim parece que os mionúcleos persistem não tem nenhum estudo que fez esse acompanhamento com biópsia em humanos mas é uma suposição de que sim eles provavelmente permanecem ao menos em parte e vai fazer com que o treinamento de forcidades mais avançadas tenha uma recuperação de massa muscular ainda que talvez não na mesma proporção de quando você era jovem mas muito melhor do que se você nunca tivesse treinado ao longo da sua vida então pra você que já treinou você talvez carregue esse benefício e pra quem nunca treinou a hora de começar é agora como eu sempre digo vamos fechar esse vídeo sobre memória muscular com o nosso resumo fala logo o conceito de memória muscular parece verdadeiro e se deve ao menos em parte ao conceito dos mionúcleos que suportam períodos muito longos de destreino ali dentro da sua célula muscular os mionúcleos são pelo menos semi permanentes nos humanos e eles duram mais tempo do que a gente imaginava e ainda estamos descobrindo quanto tempo eles duram sem se perder uso de hormônios anabolizantes aumenta o ganho de mionúcleos levando a benefícios futuros mesmo após o término do seu uso é isso aí eu achei esse vídeo muito muito interessante acho que é uma luz pra quem já treinou e tá paradão é um estímulo pra você voltar e é uma garantia de que mesmo que você tenha que parar por motivos de força maior voltar vai ser sempre mais fácil do que começar é isso aí até o próximo vídeo Tchau